Como assim o filho do presidente Jair Bolsonaro mora com um primo e o primo tá deitando e rolando lá no Palácio do Planalto? Tem dado o que falar e gerado polêmica. Olá! Carlinhos Bolsonaro todo mundo conhece. E ele foi às suas redes sociais para atacar o site O Antagonista, após o site publicar a seguinte notícia. Primo de Flávio Eduardo e Carlos Bolsonaro, por parte de mãe Leonardo Rodrigues de Jesus, tem circulado livremente pelo Palácio do Planalto, embora não tenha sido nomeado para qualquer cargo até agora, diz Cluzué. Conhecido como o Léo Índio, ele atuou na campanha de Jair Bolsonaro na área das mídias sociais e ajudava o primo Carlinhos, com quem divide casas, segundo o site, no mesmo condomínio em que o presidente morava com a família no Rio. O Carlos não morava com o Bolsonaro, morava com o primo, Léo Índio. Essa notícia traz, nas entrelinhas, uma sutileza que corre nas redes sociais em tom de fofoca, que Carlos, o Carlinhos, filho do Bolsonaro, seria gay. Pelo menos assim ele não gostou da notícia e foi às redes sociais dizer que não mora com o primo, que a mídia é um lixo, que o site Antagonista parece que iria ganhar alguma coisa. Caso Bolsonaro ganhasse a eleição, não ganhou e aí está na esquerda atacando o presidente, atacando a família do presidente. Muita gente gostou da notícia, pelo menos da mentirinha e aí o pessoal deitou e rolou nas redes sociais, postaram fotos da dupla, da dupla de primos e aí foi, e aí todo mundo comentou. A Globo, que geralmente é atacada pela família, disse que não, que ele tinha uma namorada e a gente vai colocar aqui nas entrelinhas. Quer saber mais? Curte o bloco social.